Vamos juntos conferir o preços de mesa que eu achei na Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos e se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Nascimento e aqui no canal você encontra os melhores preços, as melhores promoções das melhores lojas, beleza? Então vamos lá conferir os preços de mesa. Conjunto sala de jantar, mesa, quatro cadeiras, que estava por R$ 499,90, agora está por R$ 398,91, ou em 12 parcelas de R$ 34,99. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like aí, vai dar aquela força, muito obrigado. Conjunto sala de jantar, madeza, aline, mesa, tampo de vidro, com quatro cadeiras, que estava por R$ 879,99, baixou e agora está por R$ 589,99, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo, MDF, quatro cadeiras, por R$ 949,05, ou em 12 parcelas de R$ 83,00. Linda essa mesa, hein? Conjunto sala de jantar, mesa, tampo, MDF, quatro cadeiras, Espanha, de R$ 1.287,86, por R$ 835,91, ou em 12 vezes de R$ 73,33, sem juros. Mais uma opção aí de mesa, que é a mesa de jantar, quatro cadeiras, retangular, que estava por R$ 2.492, baixou e agora está por R$ 1.329,99, ou em 10 de R$ 140,00, sem juros. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gosta de estar por dentro dos preços. Mesa de jantar, quatro cadeiras, retangular, por apenas R$ 474,91, ou divide em nove vezes sem juros e fica a parcela de R$ 55,54. Aproveita e deixe no comentário o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra, muito obrigado. Conjunto sala de jantar, madeza, jaína e mesa, tampo de madeira com seis cadeiras, que estava por R$ 1.219,99, baixou e agora está por R$ 799,99. E se não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Conjunto sala de jantar, mesa, quatro cadeiras, Luisa, Expresso, Móveis, Veludo, que estava por R$ 1.651,86, agora está por R$ 1.199,90, ou em doze vezes e fica a parcela de R$ 99,99. Linda essa mesa, toda branca, muito bonito o design dela. E a mesa de jantar, quatro cadeiras, retangular, que estava por R$ 2.324, agora está por R$ 1.329,99, ou em dez vezes de R$ 140,00. Deixa também no comentário se você já comprou na Magazine Luiza e gostou do atendimento, dos produtos, compartilha com a gente, está certo? Conjunto sala de jantar, madeza, talita, com quatro cadeiras por R$ 809,99, ou em doze de R$ 49,17. Tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas se é bom, se não é, e aí você compartilhando vai ajudar muita gente. Conjunto de mesa para sala de jantar, que estava por R$ 1.599, está por R$ 999,00, ou em doze de R$ 92,50, sem juros. Também deixa aí nos comentários qual dessas mesas você gostou mais. Mesa de cozinha, quatro cadeiras, retangular, que estava por R$ 1.176,00, baixou e agora está por R$ 713,44. Está aí mais uma opção para quem está fazendo pesquisa de mesa. Esse conjunto de mesa com quatro cadeiras estava por R$ 499,90, agora está por R$ 398,91. Todas essas mesas dividem, né, em até doze vezes sem juros. Mesa de jantar, seis cadeiras, seis lugares, que estava por R$ 1.288,00, agora está por R$ 873,99. Fica também em dez parcelas de R$ 92,00. Mesa Arauna, com seis cadeiras, por R$ 892,42, ou em dez de R$ 104,99. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Muito obrigado a todos vocês que sempre têm participado aqui no canal. Conjunto sala de jantar, mesa, com seis cadeiras, que estava por R$ 792,90, agora está por R$ 617,41, ou em doze vezes de R$ 54,16. Lembrando que se nesse vídeo não tiver o produto que você está pesquisando, é só dar uma conferida nos outros vídeos. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de madeira, com seis cadeiras, estava por R$ 1.735, agora está por R$ 1.044,91, ou em doze vezes sem juros. Conjunto de mesa Itália, tampo granito, com seis cadeiras, de R$ 1.299,00, por R$ 799,00, ou em doze de R$ 73,00. Vamos para o próximo conjunto sala de jantar, mesa, tampo MDF, seis cadeiras, que estava por R$ 1.651,86, agora está por R$ 1.120,91, ou em doze de R$ 98,33, e vamos para o próximo, que é o conjunto sala de jantar, Lara, seis cadeiras, estava por R$ 2.499,90, agora está por R$ 1.599,90, ou em doze de R$ 1.133,33. E o conjunto sala de jantar Madeza, mesa, tampo de madeira, com seis cadeiras, que estava por R$ 1.069,99, baixou, e agora está por R$ 797,99, em até doze vezes sem juros. Lembrando que na Magazine Luiza, muitos desses produtos, tem a opção de comprar no site, e retirar na loja. Mesa de jantar, seis cadeiras retangular, que estava por R$ 3.710,00, agora está por R$ 1.899,99, ou em dez de R$ 200,00. E se tiver também essa opção, além de não pagar frete, você também pode esperar em um dia receber na sua casa. É isso aí pessoal, esses são os achados de mesa, que eu achei na Magazine Luiza, atendendo ao pedido que recebemos aqui no canal, espero ter ajudado, e se você gostou, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo aqui, que eu vou ter o maior prazer de fazer uma pesquisa de preço e trazer aqui no canal para a gente juntos, estamos conferindo. Beleza? Então é isso aí, um forte abraço, fica com Deus, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!